Eu procurava o Tito e ficaram insistentemente atrás dele. Após poucos dias da morte do Tito, infelizmente eu estava tão abalada que não guardei o nome, mas um franciscano me procurou no setor, no banco de pedra e disse, seu irmão realmente está sendo seguido. Eu estava com ele numa rua de Paris e do outro lado da calçada, dois homens com uma máquina fotográfica, fotografaram do outro lado da calçada, meu irmão. Quer dizer, na verdade ele tinha a alucinação das torturas, porque ele realmente teve as crises de depressão e tudo mais. Mas, na verdade, porque a insistência desse jornalista em procurá-lo constantemente, se ele como exilado, ele não queria dar informações, nem queria ser entrevistado. Então aquilo foi, junto com a homenagem que foi feita ao delegado Friuli na França, que completou a desarticulação fora o exílio, fora a dor, a saudade, o abandono. O marido dele teve continuidade até o seu último momento. Eu vi, eu durou, vi. Cheguei em casa, encontrei a família toda, sonhando, notícias dele. Olhei para o meu pai. Todos de flores na mão para mim, no aeroporto. E à noite eu reuni toda a família e disse, a qualquer momento nós teremos notícias ruim do dia. É preciso que a gente se prepare. Minha irmã morreu antes de se matar. Ele estava morto. O que nos deu força. Ao meu pai, não, porque ele já velho, começou a ter as sequelas. Teve uma isquemia. Foi em agosto, em setembro, que o meu pai teve uma isquemia. E dessa isquemia ele começou a sofrer de parço. E nunca mais recuperou-se. E começamos a luta da amnistia. Foi o que eu recebi. E a igreja, através da irmã Margarida, recebi o acalento. E eu, teu irmão, de saber que dentro de mim, da nossa formação religiosa, eu não tinha um irmão sensível. Foi a marca maior que a ditadura deixou. Meu irmão não era um sustento. Hoje, eu nunca entendi. Porque até onde o meu irmão foi capaz de ir, eu não fui. Uma criança que recebeu de mim, da minha mãe, dos meus irmãos, orientações. E eu tão covarde, não fui capaz de sequer entender as lutas dele como estudante. Querendo retê-lo em casa, coisa de irmã e de mãe, muitas vezes. Minha mãe já tinha morrido antes. Mas, na verdade, não foi em vão. Mas, na verdade, não mudou muita coisa. A luta deles, todos aqueles que morreram, os que tombaram, se nós não tivéssemos tantos feios, a gente desistiu, mas eles nos dão força. Porque nos decepcionaram tanto. mas a gente sabe que a história é assim. Hoje estamos aqui, nós somos o resto, não é? Há de ter muitos restos aí, para dar continuidade. Aquela grande massa que lutou pela libertação do povo brasileiro, que não foi libertação ainda. mas nós estamos ainda aqui vivos. Falar, denunciar, mas, além disso, agir. qualquer um age da sua forma. Eu não sei agir do jeito que ele agir, eu acho do meu jeito. se calarem a voz dos profetas, as pernas falarão, se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas n Generally, tanto tempo O tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais.